. 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 Então minha gente que está aí com nós no JBR Pescarias. Jantei os meus canicinhos aí no chão. Temos indo para mais uma, que nem diz outro, mais uma aventura, mais uma pescaria aí nessa tarde. vamos aí num lugar aí onde está dando umas tilápias bonitas aí uns bigodes agora é um tempinho um pouco meio difícil de pegar o peixe mas nós sempre vamos atrás deles e sempre tem um jeitinho para a gente pegar eles e eu desde já quero agradecer a cada um de vocês que está aí com nós no JBR Pescarias vocês que estão chegando aí sejam bem-vindos, aquele abraço Deus abençoe grandemente a vida de todos e vamos ver se nós achamos o peixinho nessa tarde aí então minha gente vamos ver se nós achamos eles e olha só onde é que eu vou pescar nessa tarde minha gente é aí num baita de um açudão aí eu quero ver se eu vou lá onde tem um solzinho lá lá perto daquelas pedras lá na frente lá, quero ver se eu consigo aproximar para vocês aí bem lá assim mesmo e ver se nós pegamos eles então vamos chegar lá minha gente pegou galera, olha lá levou, levou e é bonita coisa mais linda olha aí que lábia bonita 400, 500 gramas acho que é umas 400 gramas galera mas é uma baita e já vai para o balde ó brancona pegou, pegou, pegou vai levar, vai levar vai levar opa faz a volta aí por trás da pedra olha aí olha aí vem cá vem cá então aí atrás da pedra galera tem de vinho essa é um pouco menor do que aquela já vai dar para levar para passar no dentinho isso aí perdi 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 que coisa mais linda que não era a bicha ai 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 levou levou olha o que que eu peguei aqui na beirada minha gente olha o tamanho desse bigode Galera, é um bigodaço, olha aí que bigode magico, volta, vem cá, vem cá, olha aí, vou mostrar para você, vai que bigodão, na beiradinha, estava ali ó, bigodaço, levou galera, olha aí, puxada bonita, vamos ver, parou, opa, opa, levou, 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 uou, é uma tilapona, mas é uma tilápia bonita já, ó, não é aquela tilapona que eu estou esperando, mas é, já é bonita, olha aí ó, vai para o balde aí, coisa boa, nada melhor do que fazer uma pescariazinha aqui no lugar show desse aqui galera, bigodão já está no balde, ó, pegou, uou, acho que ia ser grande, e essa aqui é maior mesmo, epa, vem cá, vem cá, vem cá, que essa aqui é maior do que as duas, galera, uou, mas essa é uma baita, olha aqui, vem cá, puxa, essa é a maior delas por enquanto, olha aí galera, a isca que eu uso, minhoquinha viva, ela fica se mexendo, joga lá, pertinho da pedra, por ali, o peixe passa e caiu, e vamos atrás da outra galera, atrás da outra, opa, tá puxando, foi, foi galera, olha, essa daqui é pequena galera, é pequena, mas vai para o balde, nessa época não dá para escolher muito peixe, está meio frio já, opa, pegou, pegou, levou, 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 uou, calma aí bichona velha, nossa galera, essa, uou, a bicha chega a saltar longe, nossa, coisa, ou coisa mais boa, e não tem alegria melhor né galera, olha aí, olha, vai para o balde, vai para o balde, vai para o balde, e é tudo na minhoquinha galera, e é, é, foi galera, vai, que puxada, levou, levou, vamos ver, vai rolar ai 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 enrolou e ainda não é uma giganta é uma baita de uma tilapota essa daqui nós vamos dar a vida vamos levar colocar na panela e vai pra cá ai 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 ó um balde eu tava brincando porque peguei uma pequena antes mas eu acho que essa daqui é a maior que peguei a ver agora boa essa daqui é grande mesmo olha ai a tilapona bonita a tilapia boa essa benemens o o puxada bonita olha Foi, foi, foi. É a matilata pela puxada, opa, vai, vai. Uma baita de matilata. Acho que essa aqui que é a maior que eu peguei até agora. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Olha aí que baita de matilata. Opa. Olha aí. Estou lá pondo aí, ó. Para a entrada de inverno. Inverno ainda não começou, galera, mas já está abriu. Eu não sei se é pequeno ou se é outro peixe, mas se pegou, pegou, galera. Olha aí. Não, não. É uma baita. Olha aí. Estava brincando, eu. Eu estava brincando, minha gente. Nossa, olha aí que tamanhão. Está começando a vir as grandes. Nossa. Essa é uma baita, minha gente. Opa, essa daqui já não beira aquilo, mas é uma baitona. Opa. Olha o tamanho da bicha. Opa. Veio para o canto e vai afundar. Olha aí que puxada bonita. Olha aqui. Olha aqui. Nossa, que lapona que peguei aqui nesse canto. Opa. E é a maior de todas, essa daqui. Essa daqui é a maior de todas, minha gente. Olha aqui. Essa aqui é a maior aí, a meia vermelhona ainda. Oh, delícia. Passei um pouquinho para frente da pedra. E já tem uma tilapão. Olha aqui. Essa é uma baita, hein? Nossa, essa aqui vai dar um frito daqui, galera. Uh, uh. Não vai escapar, não. Não vai escapar, não. Vem cá. Já vai aqui para o bode do ladinho que está aqui, ó. Pegou, ó. Enticadinho e foi. Foi. Ai, era um bigodinho, galera. Perdi, galera. Ai, perdi o bigodinho. Eu gosto de pegar o bigode. Ai, esses bigodes aí são show de bola quando o cara pega. O solzinho já está se escondendo. Pesquei um pouco aqui na frente dessa pedra aqui, ó. Para frente daquela ali, aqui. Eu me ajeitei aqui. Meu balde está aqui. Uma tilápia bonita. Peguei um bigodasse, deixei escapar outro. Meu anzol ainda está ali na água. Mas a pescaria foi boa demais, minha gente. Boa mesmo, minha gente. E eu quero agradecer a cada um de vocês que já estão com nós aí. Vocês que vão ver esse vídeo aí. Se gostar, se inscreva aí no nosso canal aí. Deixa aquele joinha. Compartilhe com os amigos aí. Venha fazer parte aí do JBR Pescarias aí. E... Vamos ver o peixe, então? Vamos ver o peixe, galera. Vamos ver o peixe, porque foi bastante peixe que pegamos nessa tarde. Olha aí quanta tilápia peguei. Um bigodaço está aí. O outro me escapou. Vou botar no chão aí para vocês verem a peixarada aí, ó. Nossa, que frito. Mas esse bigode aqui vai, ó. Isso daqui é uma delícia, galera. E... Pescaria foi demais. Tem uma tilápia menor, mas tem uma tilápia bem boa aí, galera. Já dá para comer legal. Ui, galera. Show, galera. Abraço. Até a próxima.